Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Em várias escolas, crianças com e sem deficiência fazem juntas atividades físicas. Elas lançam barras, chutam bola, dançam, fazem malabar e jogam capoeira e ciranda. Coletânea de práticas inclusivas, capoeira e maculelê no recreio, Fortaleza. Escola Municipal, Wilberto Silva, Luciano Silva, professor de educação física. Essa roda de capoeira mudou o significado dela. É diferente, era uma roda que eu fazia totalmente diferente do que a roda, de como a roda é feita hoje. Eu tive que realmente pensar e olhar diferente para essa roda. Para quê? Para promover a inclusão. Professor toca berimbau e alunos batem no tambor. A roda de capoeira por si só, ela já trabalha essa questão de socialização muito bem. A questão da timidez nem se fala, né? Você está no meio de uma roda onde está todo mundo lhe olhando. Então, para você dar aquele primeiro passo de entrar na roda já é um avanço muito significativo. Então, no início eu já falei, ninguém fica fora da roda. Todo mundo tem que estar um ao lado do outro na roda, onde todos são iguais. Professor toca berimbau e crianças jogam capoeira. Só estava jogando capoeira aqueles que já tinham aula. Aqueles que tinham aula comigo e aqueles que tinham aula na comunidade. Que iam lá e mostravam o que eles aprendiam e eu jogava ali. Como é que eu ia fazer essa inclusão? E aí eu comecei a estar tentando, criando, errando, acertando algumas metodologias, né? Eu pensava em um movimento simples com que aquela criança que não fizesse capoeira conseguisse fazer. Que ela pensasse, ó, agora só vai fazer isso aqui no meio da roda. Aí ela pensei, vixi, isso daí eu sei fazer. Aí ia e fazia o movimento. Aí, opa. Aí abria. Começava a entrar gente que não tinha capoeira nas aulas e que não fazia capoeira fora da escola a fazer movimentos ali dentro da roda de capoeira. Criar essa metodologia de botar um movimento simples para todo mundo. Legal, mas não bastava. E aí, vamos fazer o quê? Trabalhar com a música. A música, qualquer um ali pode, a qualquer momento. Então, comecei a rodar os instrumentos para eles. Não só os que tocavam. Ah, mas eu não sei tocar. Segura aí, passa. Passou um minuto, sai você, entra mais dois e toca o instrumento. E toca, vai tocando o instrumento. Ensinando as músicas. Músicos com movimentos simples. Eu tô lá cantando uma música, baixei, subi, peguei no chão, levantei o pé. Ali ele tá participando da capoeira. Ele tá dentro da capoeira como todo mundo ali. Ele não precisa ter tido aula. Ele não precisa ter capoeira fora da escola ou nas minhas aulas. Porque ele tá jogando. E eu sentia isso quando o número de crianças aumentava na roda. Que aí eles faziam tudo. Porque foi uma roda, digamos, uma roda de capoeira totalmente participativa. Ou não. E antes era aquela roda para quem já fazia capoeira jogar capoeira. Alunos dançam batendo bastões de madeira. Francisco Filho, coordenador pedagógico. Tem o aluno, o Lucas Israel, que ele é do quinto ano A, da professora Sheila. E ela sempre passava para mim, era um aluno que não tinha assiduidade, um aluno que faltava de semanas à escola. Que o aluno, após o projeto, ela percebeu o aluno de outra forma. Ela percebeu o aluno mais participativo, ela percebeu o aluno com autoestima mais elevada. Norma Cortado, atendimento educacional especializado. Um dos principais resultados foi a questão da autoestima dessas crianças. A questão da socialização. A questão da redução de violência, porque aqui é um bairro muito perigoso. Tem muita violência aqui no arredor da comunidade. E eu acredito que a capoeira, ela traz esse cuidado. A hora que você está jogando, a gente percebe que o outro cuida do outro. Evita um toque mais violento. E eu acho que essa capoeira ajudou muito. Crianças jogam capoeira. Foi de total importância mudança de paradigma, mudança de atitudes, mudança de comportamento. Então eu acho que o projeto veio a somar com a escola. E claro que tudo que soma, a gente quer dar continuidade. Então, com certeza, a gente vai continuar com o projeto. Crianças jogam capoeira. Elas saltam, cantam, batem palmas. O projeto impactou 50 mil pessoas de 15 capitais brasileiras. Acesse o material completo, rm.org.br barra portas, traço abertas. Agradecimentos, Luciano Silva, Norma Perce, Vene Filho, estudantes e familiares, Escola Municipal Wilberto Silva, Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Portas abertas para inclusão, educação física inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Macaca Filmes.